Raposal, depois Sandra da ocupação do Jardim da União. Boa noite aos companheiros e às companheiras. Quero cumprimentar aqui o pessoal do CSP com lutas, os metroviários, principalmente os companheiros também aí das ocupações. E as falas que tiveram aqui, a gente percebe que tem uma vontade de luta, que tem uma questão para a gente resolver, e que nós precisamos o mais rápido possível tentar no mínimo, se não é resolver, é parar esse governo, é segurar esse governo, porque a gente não aguenta mais. A questão do emprego, eu fui 25 anos diretor dos sindicatos metalúrgicos do ABC, 24 anos estive dentro do PT e achei que a situação nesse país ia me melhorar. E de seis anos para cá, eu não consigo nem respirar porque o PT não deixa eu respirar. porque o governo que está aí hoje, tanto federal, como estadual, como municipal, ele vem retirando a todo momento os direitos da população mais pobre, principalmente. E quero dizer para os companheiros que estão discutindo aqui a questão de salário, de emprego, meus companheiros, a situação pode piorar, porque dentro das ocupações já não tem emprego mais, dentro das ocupações já não tem a saúde mais, dentro das ocupações do nosso governo, a prefeitura do estado de São Paulo está tirando as creches, estão derrubando as casas, estão tentando tirar o caráter e a responsabilidade de nós, mas isso eles não vão tirar. E o prefeito do estado de São Paulo, ele pode se preparar, porque lá na Zona Sul, lá no Grajaú, lá em Parelheiros, nós não iremos dar sossego para essa raça. Nós não vamos dar sossego. Nós não vamos aceitar ser tratado como um lixo pelo governo que se diz o Partido Trabalhador. Nós não vamos aceitar isso. Nós criticamos a vida inteira o PSDB. A vida inteira questionando o PSDB. E agora o PT está fazendo um massacre no Brasil. Está tirando os direitos dos trabalhadores. Está tentando tirar a vida lá do fundão da Zona Sul. Hoje mesmo tivemos uma notícia que uma ocupação com mais de 1.500 pai e mãe de famílias vai ser despejado pelo senhor Fernando Haddad. Nós estamos discutindo já há alguns dias o Jardim da União, que o pilantra do Haddad está tentando derrubar o Jardim da União, que tem mais de 1.000 famílias. Há mais ou menos 15 dias atrás, o senhor Fernando Haddad derrubou uma ocupação chamado Prínio de Arruda Sampaio, que tinha 400 famílias e não teve piedade, não teve dó, não teve nem a cara de pau de sentar lá para discutir a questão da vulnerabilidade das pessoas que estavam lá. Pois bem, ele desocupou o Prínio de Arruda Sampaio e nós dissemos para ele o seguinte, que se ele desocupasse, que nós a cada dia que ele desocupasse uma ocupação, lá no Parelheiros e no Grajaú, que a gente ia fazer mais duas ocupações. Na semana seguinte, fizemos uma ocupação com o nome de Prínio Resiste. Colocamos lá agora 600 famílias e se o prefeito achar que vai tirar o Jardim da União, que vai tirar o Moral do Sol ou o Novo Recanto, ou tirar a ocupação do Prínio de Arruda Sampaio, ele está enganado. Nós vamos parar São Paulo se for preciso para gostar para esse prefeito e quem manda nesse país, quem manda em São Paulo é a população que somos nós. Quero dizer mais, companheirada, dizer mais para os metroviários, para os professores, para a classe trabalhadora. Nós estamos com vocês. O que nós queremos é que vocês também estejam com nós. Porque se a gente estiver junto, esse país muda. Se a gente estiver junto, esse país muda. Se nós se unimos, não importa se é dia 17, dia 18, dia 20, dia 30, para nós tinha que ser ontem. Para nós já deveria ter dado um basta na Dilma, já deveria ter dado um basta no PSDB e no atalho em São Paulo, que a gente não aguenta mais esse governo, não aguenta mais ser tratado como um lixo. Muito obrigada aos companheiros e companheiras. Muitas mães não estão conseguindo ir trabalhar porque não tem onde deixar seus filhos. Lá nós temos uma comunidade, não é uma ocupação. Um minuto. Nós moramos lá.